E aí gente, quero trazer pra vocês hoje uma novidade que a Stop Club acabou de lançar que vai ajudar muito a gente pra gente ter provas a nosso favor então é muito importante a Stop Club sempre trazendo algo pra nos ajudar e daquele jeito gratuito então pra quem não me conhece, eu sou Rafael Araújo sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal sou motorista na cidade do Rio de Janeiro se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve no canal pra não perder conteúdo nenhum relacionado aos aplicativos aqui eu tô sempre tentando trazer algo pra ajudar melhorar o seu faturamento vamos lá pessoal, a Stop Club acabou de lançar o print da corrida e eu vou mostrar pra vocês aqui o quanto isso aqui é favorável ao nosso vovô lembra que ela veja assim que você pega uma corrida ali e geralmente ela dá um valor no final da corrida a Uber ou a 99 paga outro valor pra você e com o print ali você vai estar ciente ou até mesmo aquele tempo da corrida então por exemplo, você pegou uma corrida que dá 30 minutos que tocou pra você, 30 minutos no final a corrida vira 1h20, 1h uma hora, qual de vocês nunca aconteceu isso? quero que vocês coloquem nos comentários aí se já aconteceu isso com você de pegar o valor de uma corrida com o tempo e no final o tempo virar muita coisa depois e você receber o mesmo valor então vai ser provas que nós vamos ter pra poder contestar se a gente vai receber ou não, a gente sabe quantos aplicativos é difícil mas você vai ter uma prova pra mostrar pra eles ali ó essa corrida aqui tava marcando 30 minutos quando eu peguei ela demorou 1h20 então gente, são coisas, são ferramentas que vai sim ajudar muito pra gente quer outra coisa legal também? por exemplo, as vezes a gente tá em movimento com a corrida aqui ó andando e toca uma corrida ali e você não consegue ou as vezes você tem dúvida pô, será que é aquele endereço mesmo? mas você fica naquela ali, aceita ou não aceita? aceita ou não aceita? não, agora você vai aceitar, depois você vai lá no print da corrida e vê quanto que tá pagando por KM e pra onde é a corrida, tudo direitinho porque a letra é bem pequena e o tempo é muito rápido então se você não gostar da corrida, se você teve dúvida em vez da dúvida você deixar passar, agora você aceita vai lá, confere e aí sim, depois você vai lá e cancela ah, mas é a taxa de cancelamento gente, entenda, toda vez que você aceitar uma corrida e cancelar você não vai fazer isso 24 horas por dia mas a partir do momento que você vai fazendo novas corridas essa taxa de cancelamento, ela vai baixando novamente é muito mais fácil você, na dúvida, pegar a corrida pelo menos é o que eu faço e se for uma corrida ruim dependendo ali, eu vou lá e vou cancelar então essa é uma ferramenta muito boa a gente sabe que essa ferramenta já existe hoje em outros aplicativos porém é pago aqui gente, o Stop Club tá lançando na data de hoje gratuito então você pode também ter a opção ali de querer dar o print ou tirar quem vai decidir é você ah, não quero que dê o print da corrida você vai lá, a opção é de colocar pra não dar print e se você quiser você bota na opção de colocar então você vai ter que atualizar o seu macro aí junto com a Stop Club ela vai estar lançando essa ferramenta hoje no dia de hoje nessa data de hoje ontem eu passei por isso peguei a corrida falei, poxa, será que é ou não é? aí depois eu fui lá vi o print da corrida e era tudo bem que a Stop Club já bota ali na barra de rolagem mas assim, gente mostrando o print da corrida é muito mais fácil pra você tirar suas dúvidas de tempo, endereço quilômetro pago tá aí, ó vou deixar alguns exemplos pra vocês aí, ó essa corrida aqui, por exemplo, ó pagando 1,4 km 1,40, né de 67 reais com um tempo aí de 59 minutos cara, se essa corrida aqui desse duas horas eu tenho como argumentar mandar mensagem pra eles no chat olha, gente essa corrida aqui ela tocou pra mim com 59 minutos só que ela deu duas horas então eu acredito que vai vai ficar mais fácil você conseguir receber algo a mais, tá, gente? então pra gente saber olha o valor que ela tá pagando a porcaria que ela tá pagando nesse horário tá aqui o print da corrida então, gente tudo isso eu acho que facilita pra gente já que é de graça tem a opção lá se você quer que tire o print ou não você que escolhe então a Stop Club tá botando essa ferramenta a partir de hoje ouvindo vocês eu levei até o Pedro lá também da Stop Club Pedro já viu lá com o desenvolvedor e eles já conseguiram fazer essa ferramenta que já está funcionando no meu aplicativo e pra mim ajuda muito, gente então você pegar e ter o print assim toda a corrida você printar e você olhar ali e conferir eu acho que vale muito a pena tá bom, gente? tem um link na descrição aí 100% gratuito você baixa compartilha com seu amigo eu quero saber a sua opinião também o que você achou dessa nova ferramenta eu acho muito bacana coloca aí nos comentários que eu vou ler todos os comentários de vocês tá bom, gente? parabéns ao pessoal da Stop Club mais uma vez aí ajudando os motoristas grande abraço boa sorte e boas corridas tamo junto valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri